Depois de ganhar duas partidas em casa, o Linhares está a um passo de conquistar a liderança da chave norte. Isso se empatar ou ter a vitória sobre o Real Noroeste. Com seis pontos, o Coruja Azul está atrás somente do Rio Branco, que tem sete pontos e folga na rodada. Está preparado, a gente tem trabalhado a cabeça deles também. Eles estão tão focados e, creio eu, com a nossa conversa todos os dias, não vai deixar subir a cabeça. Até porque a gente está no início do campeonato ainda, muita coisa para acontecer. Mas é isso aí, a gente respeita todos os adversários. Na última partida realizada no estádio Joaquim Calmon, o Linhares venceu de 1 a 0 sobre o time do São Mateus. Agora a equipe está focada e treinando firme para continuar trazendo alegria para os torcedores do clube. Esse é o último coletivo do Linhares antes do próximo jogo, que será contra o Real Noroeste. O time possivelmente vai sofrer algumas mudanças, mas o técnico Robertinho Calmon faz suspense quanto à escalação dos jogadores. Vou deixar vocês na vontade dessa vez, vou segurar um pouquinho, porque realmente o papel está muito forte, não está fácil da gente escalar os jogadores, mas é uma dor de cabeça boa para os treinadores. É, mas ele deixou escapar uma novidade, que pode colaborar com o time do Linhares. Tem algumas dúvidas, o Caio é um jogador muito importante para a equipe, retornou da lesão, já está bem, 100%. Na próxima quarta-feira, o Coruja Azul joga mais uma vez em casa contra o Real Noroeste. A partida será realizada no estádio Joaquim Calmon, às 3h30 da tarde. As expectativas são as melhores possíveis, porque jogando em casa, um jogo desse aí que a gente pode assumir a liderança, e aqui dentro de casa a gente não pode deixar escapar. A gente tem que pegar essa sequência de jogos em casa e procurar vencer todos os jogos. A gente vem de duas vitórias, e essa terceira vitória vai possivelmente botar a gente na liderança, então a gente vai para o jogo com esse intuito de vencer.